A piscina da ABB ficou pequena para tantos nadadores, todos em busca de medalhas e troféus da primeira Copa Carvalho de Natação Rápida. Essa competição agora vai fazer parte do calendário da federação e assim, a federação fica muito feliz, os técnicos, os atletas, por mais essa oportunidade, por esse apoio que o Começou Carvalho está dando para essa competição, porque principalmente nesse ano a gente teve muita carência de competição, não pela falta de atletas, mas pela falta realmente de apoio, pela falta de estrutura, por alguns impasses que a federação enfrentou esse ano, locais para realizar a competição, então assim, essa competição está sendo muito bem-vinda nesse momento. 90 nadadores estiveram competindo, entre eles Vinícius Gabriel e Tayane Visgueira, que elogiaram os organizadores pela iniciativa. O ritmo de competição é importante para o atleta, então estamos tendo essa competição, vamos tentar ter um bom resultado aí. A gente precisa de mais competições para ver como é que a gente está, e essa competição é bem importante, por causa que é de 50 metros, e é bem legal por causa da ABB, proporcionando isso, e a gente está bem satisfeito. Para Saulo Santos, a competição serviu de treino para os Jogos Escolares. A competição aqui vai ajudar bastante no término do nosso treinamento para o Jeppes, e agora dá o máximo lá nos Jogos Escolares conseguir um bom resultado. É uma coisa que não só a nível de Piauí, mas a nível de Brasil, nós estamos realmente sentindo na natação, não só na natação, como todas as modalidades, tem muitos atletas de nível, certo, que vão deixar de participar. Aqui em Teresina, nós temos o caso do Caio Silvestre, a Tayane, entendeu, o João Marcos, são atletas que não vão poder ir aos Jogos Escolares. Elogios também dos treinadores que ganham nas competições a chance de observar seus atletas. Os festivais, independente da metragem que seja, são ótimas oportunidades para medir, para testar a capacidade que o atleta vem desenvolvendo durante a temporada.